Uma aventura na selva. Tarzan, hoje, 8 e 15 da noite. Saiu o álbum da Xirra. É, saiu. Estamos aqui no lançamento do álbum de figurinhas da Xirra, a princesa do poder. Calma, gente. Figurinhas autocolantes pra você colecionar e viver as aventuras da Xirra. Tem um pôster gigante também. É um sucesso. Eu não falei que isso aqui ia ser uma loucura. Álbum de figurinhas Xirra, mais um lançamento sedibra. Que figurinha. Daqui a pouquinho, nesse mesmo canal, a gente vai pra uma ilha do Pacífico, resgatar o papagaio da vovó. Mas enquanto o filme vem, abre um Guaraná Brama bem no jardim. Guaraná Brama. Robotec. Aproveite suas horas de folga trabalhando com crianças. Conheça as vantagens de uma máquina de algodão doce automática. De ótimo rendimento e alta produção. Faça-nos uma consulta. A expressão maior da poesia popular. Zeca Pagodinho. A raça, a poesia, o pagode. LP Patota de Cosme. É gente que vem chorando e de barriga cheia. Você não pode deixar de comprar. Em discos e fitas SBT RGE. Atenção, crianças de Belo Horizonte. Eu bozo. E eu, papai papudo. Estaremos aí no dia 20 de setembro às 11 horas da manhã. No ginásio do... Ginásio do... Isso é um sensacional. Ingressos à venda no Rei dos Brinquedos. Nesta quarta, novo dia e uma nova aventura para Joe Hollister. Um bairro violento. Alguns pertencem à padrilha, outros não. E toda uma população assustada. Talvez aqueles guardas devam aprender bem ligeiro quem é que manda no Jardim de Córdoba. Bem-vindo aos Jardins. Episódio de Joe Hollister. Agora em Novo Dia. Quarta, 11h30 da noite. Atenção, crianças de Belo Horizonte.